E a informação importantíssima, uma bomba que explode no Flamengo e no Palmeiras Que é falar aqui dessa parada do Dudu e do Gabigol O negócio é o seguinte, gente Boa possibilidade e conta com a vontade do jogador que quer atuar pelo Flamengo e não quer se re... Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly It Galera, nessa segunda onda aí, dia 8 de julho aí de 2024 Estamos trazendo para vocês as últimas novidades do mercado da bola do Minkão, galera Então se você puder nos ajudar, trazer conteúdos diários para vocês com notícias de pré-jogo, pós-jogo Análise completa para você não perder nada do time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo Galera, então deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos Porque aqui você ficará por dentro de tudo do mais amado e querido do Brasil Vamos aqui para as últimas novidades do Minkão O Gabigol, será uma boa ou não para o Palmeiras? Eu acho que ele tem tudo para jogar muito no Palmeiras, fazer muito gol no Palmeiras Porque o Abel Ferreira, quase todas as entrevistas que ele dá, ele fala da eficácia Que o Palmeiras queria muito, mas não converte um percentual interessante A bola passa na frente do gol do Palmeiras toda hora E ele, meu, você vai negar que ele faz gol, que ele sabe fazer gol, que ele é um bom jogador de futebol Quem você preferia hoje, o Pedro ou o Gabigol? Ah, não sei Para mim, o Pedro tinha que estar na seleção brasileira Também acho Tinha que estar na seleção brasileira O Pedro não está absurdo Eu acho que o Gabigol já teve a chance dele na seleção brasileira Mas para jogar num campeonato brasileiro na Libertadores, num time como o Palmeiras Vamos botar o clube lá no Paulistano No Paineiras No Paineiras Camisa 9 Pedro ou Gabigol? Noriega Gente, mas está uma arrogância nesse programa Velho, tirando o erro Mano, tirando o erro Não tem mais um vídeo aqui Você viu isso? É isso, pai Foi ruim Nossa, senhor Se soberba pagar imposto nesse programa, resolver o governo do Brasil Deixa que cano, Pacquiao Deixa que cano pra esse homem aqui Eu hoje Hoje, para mim, o Pedro é disparado Concordo com você também O Cuca, o Cuca O Dorival não tem levado o Pedro para a seleção Mas aí você vai entrar na questão da CBF que a gente fala O que todo mundo está comentando Que não levou o Pedro Porque tinha muito jogador do Flamengo Que foi convocado Que o Flamengo ia ser desfalcado Meu irmão Seleção brasileira Seleção brasileira E o Andréas Peregrino jogava no Flamengo e não era convocado? Não, parece que não Ele tinha sido pelo Tite antes, não tinha? Ô Marcelo, hoje Hoje você prefere quem? Pedro ou Gabigol? Cara, eu não tiraria o Gabigol da titularidade do meu time Nem que a vaca tussa O cara tem faro de gol Cheiro de gol E o Pedro? O Pedro também jogou os dois Botaria os dois Dá pra jogar Os dois Ô Michelito, quem se refere hoje? Pedro ou Gabigol? Hoje é Pedro Hoje é Pedro Mas também, eu já falei pra você Eu gosto muito do futebol do Gabigol Gosto mesmo Levaria se tivesse que Hoje Eu escolher dois atacantes no futebol brasileiro Um seria o Pedro E o outro ele Dudu Gabigol Estevão E Felipe Anderson É uma máquina? Ô, um ataque Pra jogar o Mundial? É uma máquina? Estevão joga o Mundial? É extraordinário É espetacular Estevão é E o Abel ainda falou assim Eu não vou cobrar nada dele, não Eu não vou cobrar nada Abel, macaco, velho Deixa ele brincar com a bola Você viu o gol que ele fez contra o Grêmio? Golosso É isso, cara Cara, depois que Depois o Cury me deixou mais intrigado Eu já gostava Já tinha escutado falar algumas coisas desse moleque na base Aí ele veio aqui e falou Aí agora eu tô Cara, ele é Ele realmente é diferente Moleque é diferente E se der a camisa 10 pra ele Da seleção? Calma Não, do Palmeiras Cara, posso falar? Do Palmeiras Sem necessidade Sem quem maritar a mão Ele é muito novo Eu acho que não precisa Ele vai embora daqui a pouco Vai dar a camisa 10 quando? Não Tem que entender se o menino tem essa vaidade também, tá? Tem que entender isso Vai fazer uma diferença pro menino? Porque isso é importante Isso é legal até Cara, porque tem jogadores que se sentem bem Por exemplo, pô, botar a camisa 7 Que é a camisa que você gosta nas costas Vai te fazer bem Então põe Você entregou a camisa 7 Você entregou a camisa 7 pro Luan Você tinha que ser preso A culpa foi minha? Lógico Por quê? Você deveria chegar e falar assim A 7 eu não vou entregar Não, eu entreguei Você deveria ser em cana Quando eu entreguei Ele deu conta do recado E fez um gol de falta lá nos Estados Unidos O que aconteceu aqui Não posso dizer Agora compensou O valor que foi pago Que as pessoas que tinham que pagar No dia que eu vi a 7 Marcelino Eu ziquei Eu ziquei Mano, o futebol tem que fechar as portas Mas o caso do Luan é outra história É O Luan foi eleito o melhor jogador da América Eu vou te falar o porquê que eu daria a camisa 10 Do Palmeiras pro Estevam Eu vou te explicar o porquê Do Ademir daqui pra ele Eu vou te explicar o porquê Porque sumiu Acabaram E não pode o futebol brasileiro Não ter a simbologia do camisa 10 Do jogador diferente Do jogador inteligente Por exemplo, camisa 10 Você tava no dia da apresentação Desculpa Vem a 10 Eu falei Não, não, não Me dá a 7 Então vem a camisa Mas você poderia ter jogado com a 10 do Corinthians Faço Faço Tranquilamente Tranquilamente Mas você tinha essa Por exemplo Eu não tinha esse negócio com a camisa 10 Porra, porque a 10 Eu queria a 7 A 7 É que eu venho já tá falando da simbologia Sim, sim Não entendi Simbologia porque o futebol Crack do time Crack do time A gente precisa resgatar esse negócio Do 10 Ser um cara diferente Inteligente Decisivo Cerebral É o 10, cara E também até pelo lado do marketing Também que é consequência De vender camisa De Sabe De valorizar o produto, cara Ou as pessoas Os jogadores O futebol brasileiro Não pode ter medo Mas tem um 10 Um 9 Crack do Ronaldo Gente do céu, cara Dá 10 do Palmeiras Pro moleque sim Ó, é o 10 Ó, não tem um 10 hoje Não, não tô dizendo que não daria O moleque tem qualidade Pra vestir a camisa 10 Quem jogou com a 10 da seleção ontem? Rodrigo Rodrigo, né, Lô? Rodrigo O Rodrigo O Rodrigo Rodrigo é muito bom jogador Muito bom jogador Mas não é 10 Não pode ser 10 da seleção Mas ali você daria 10 pra quem? Ele tentou pelo menos Nessa seleção você daria 10 pra quem? É pro Neymar No Neymar não tá, não tem 10 Não tem 10 Guarda ela Por exemplo O Neymar Sua maquiagem vai além? Infelizmente a seleção brasileira não conseguiu vencer Durante esse período de Copa América E o Flamengo tá tendo um desempenho absurdo Inclusive por falar em desempenho Eu sei O resultado não foi aquilo que muita gente imaginava O Flamengo empatando com o Cuiabá dentro de casa Pra mais de 54 mil pessoas presentes Mesmo num horário pouco habitual 8 horas da noite de um sábado Mas a gente precisa ressaltar o seguinte O Flamengo está mutilado O Flamengo está mutilado Extremamente desfalcado E o Flamengo fez uma baita partida E venceu os caras dentro da casa deles O Flamengo foi um baile de futebol e dentro de casa tropeçou De modo geral O desempenho foi até bom nesses dois jogos Quatro pontos ganhos O que eu quero ressaltar é o seguinte É a vontade dos atletas Até o fim eles tentaram Pode ter faltado futebol Foi um desempenho abaixo Mas vontade e raça Não faltou Tanto é que a torcida presente Bateu palma pros jogadores Depois do apito final Então Eu acho que é isso Que o torcedor precisa ressaltar Inclusive o técnico Tite Reclamou do calendário Na entrevista coletiva Ele disse o seguinte Abre aspas É difícil não falar Da questão do calendário A gente faz a análise do adversário E não tem como treinar Pra esse jogo Você coloca no vídeo E tenta fazer com que as coisas Cheguem na hora Foi o terceiro jogo Seguido em menos de 72 horas Não conseguimos manter a regularidade Para colocar a gente na cara do gol De ter uma finalização mais limpa Disse o treinador Inclusive o treinador Ele explicou O porquê tirou o Lohan e o Wertham Sendo que esses dois jogadores Entraram no decorrer da partida E depois o Tite no segundo tempo Tirou esses dois atletas Algo que chamou a atenção de muita gente E ele explicou Abre aspas Eu queria trabalhar em cima da projeção Busquei um jogador de articulação Pra dar mais volume Como eu tenho o Lohan junto com o Gerson Que são dois articuladores Eles se procuram A ideia foi tê-los Depois montamos uma estratégia Para furar o bloco médio E baixo do Cuiabá Tínhamos que fazer um movimento No último terço Fecha aspas No bom português aqui Pra quem não entendeu O que ele quis dizer Ele depois colocou Outros jogadores Pra tentar furar A retranca do Cuiabá Porque o Cuiabá se fechou Na estratégia deles E a estratégia deles deu certo Porque o Cuiabá Fez uma partida Boa Diante do Flamengo Dentro do Maracanã Então Eu acho que o torcedor Não tem que reclamar Óbvio Repito Não era o resultado Que muita gente queria Ou até imaginava Eu mesmo não imaginava Achava que o Flamengo Não fosse vencer Mas faz parte Vontade ao menos Não faltou pra esses atletas Que estão visivelmente Desgastados E por falar em desgaste O Bruno Henrique Teve uma lesão ontem Infelizmente ainda No primeiro tempo Ainda teve isso O Tite foi forçado A fazer uma substituição Ainda no primeiro tempo E o Flamengo Dos males O menor O Flamengo divulgou o seguinte O clube de regatas Do Flamengo Informa que o atleta Bruno Henrique Passou por exames Que descartaram Fratura no tornozelo direito O atacante Seguirá tratamento Da entorce No departamento Médico do clube Pra quem não sabe Ele foi substituído Foi direto pro hospital De tanta dor Que ele tava sentindo Porque tinha uma suspeita De fratura No tornozelo direito Ainda bem Que não teve A fratura confirmada O exame Descartou essa possibilidade Mas pelo que eu ouvi De uma pessoa No Flamengo Ele tá sentindo Muitas dores No local Provavelmente Não fica à disposição Quanto Fortaleza Na quinta-feira Torcer para o Everton Cebolinha Ficar à disposição Ele que já iniciou Um processo de transição Campo e bola Pra se recuperar De uma lesão Que ele sofreu No quadril Vamos falar agora De mercado da bola Uma informação curiosa Que o Fabrício Romano Jornalista italiano Divulgou em suas redes sociais Aos 33 anos Thiago Alcântara Decide se aposentar No futebol Por que eu tô falando Desse atleta Porque eu vejo Muitos torcedores Pedindo a contratação dele E muita gente Especulando O Thiago Alcântara No Flamengo E pelo visto Ele vai se aposentar Segundo o jornalista Italiano Vamos falar agora De Flamengo E Marcos Antônio Ontem durante a transmissão O repórter Da TV Globo Do canal Premier Informou que Tava tudo certo O Flamengo Fechando com Marcos Antônio E eu fui apurar Pra saber os detalhes O que me falaram É o seguinte Publiquei exatamente isso Nas minhas redes sociais A Lazio Que antes tinha topado Condições propostas Pelo Fla Fez novas exigências Que atrasaram O acerto Em definitivo Os italianos Enxergam o Rubro Negro Com um grande potencial Financeiro E tentam tirar Ao máximo Nas tratativas A diretoria A diretoria ainda Não dá como Acertar da contratação Mas trata como Uma boa possibilidade E conta com a vontade Do jogador Que quer atuar Pelo Flamengo E não quer se Reapresentar a Lazio Para a pré-temporada O jogador Avisou a Lazio O modelo do negócio Continua o mesmo Empréstimo Com obrigação De compra Através de metas Os valores ainda Estão sendo discutidos Mas não será Nada muito absurdo Uma pessoa do Flamengo Me disse Em torno de 3 milhões De euros Isso dá cerca De 18 milhões De reais Na cotação de hoje Então é isso Para mim A grande novidade É o jogador Virando para lá E falando Eu não vou me reapresentar Eu quero jogar no Flamengo Bruno Spindle Que foi a Europa Tratar de alguns assuntos Obviamente Para o Flamengo Negociação Lucas Paquetá É um jogador Que está na mira A gente já falou Muito sobre isso O próprio Marcos Antônio Um jogador Que eles foram conversar Também Bruno Spindle Já retornou Inclusive Estava no Maracanã No jogo contra o Cuiabá Mas não retornou Com a contratação Na mochila Pelo contrário Repito para vocês A possibilidade É muito boa Mas ainda não está acertada E o que me falaram Foi o seguinte A Lázio Durante as conversas Chegou a citar O fato de o Flamengo Ter pago Ao River Plate 16 milhões de dólares À vista Para contratar o De La Cruz Onde eles querem chegar? Que com o Flamengo Eles querem tirar o máximo Eles entendem o Flamengo Como milionário No futebol sul-americano O Flamengo pode até ser milionário Ou ter uma boa saúde financeira Mas o Flamengo não é bobo Nem otário Não vai aceitar tudo Do que a Lázio exigir Uma hora dá ok Volta atrás Faz novas exigências Não é assim E o jogador Quando o jogador quer A gente sabe que É 80% do caminho andado O jogador não quer nem se representar Para a pré-temporada Ele tem contrato com a Lázio É um contrato longo inclusive Mas ele chegaria ao Flamengo Por empréstimo Para finalizar o nosso vídeo aqui O Flamengo recusou uma proposta Para vender Matheus Gonçalves É isso mesmo Proposta do Red Bull Bragantino Do grupo Red Bull Bragantino E a proposta seria De 50 milhões De 50 milhões de euros 5 milhões de euros Por 50% Dos direitos econômicos do Atlético Mas aí voltando a falar de Dudu O negócio é o seguinte É Aqui o Heitor botou Cheguei e fala zoeiro Trocaria por um lateral Boa tarde Deixa eu ver como é que está aqui 49 a 51 49% não 51% sim Tem enquete aí galera Vai votando Por favor Na enquete Para eu saber de vocês Vamos lá Vamos falar aqui Dessa parada do Dudu E do Gabigol O negócio é o seguinte Gente É A informação saiu agora No Globo Esporte Eu vou até ler A matéria aqui Para vocês Alguém colocou aqui Calma Guilherme Não estou nervoso não É porque esse jogo aqui Palmeiras e Bahia Para o Flamengo A melhor coisa que tem É um empate A melhor coisa que tem Ó A notícia que saiu agora No Globo Esporte Está aqui Diz assim Conversas estão em andamento Para chegar Um negócio Que não é considerado simples O ídolo palmeirense Ainda não está convencido Da ida para a Gávea Se você assistiu o vídeo Que eu fiz ontem No Youtube No nosso canal Antes do jogo Que foi até o vídeo Do pré-jogo Eu falei justamente sobre isso Que já está uma semana Essa bola quicando Dentro do Palmeiras E que o Dudu Já teria internamente Cruzamento na área Do Palmeiras Bola alta Palmeiras e as bolas altas Ali de cabeça Acabou que a bola foi para fora Então assim Só para a gente continuar Aqui nesse assunto Também estou vendo o jogo E dar notícia Se ver o jogo É isso aqui mesmo Eu tinha falado no vídeo Ontem à tarde Justamente sobre isso Eu falei Ó O Flamengo Vai ter uma Certa dificuldade Nessa negociação Por quê? O Dudu Ele ganha mais que o Gabigol O Gabigol Ele ganha ali Um milhão e meio O Dudu ganha dois milhões e meio E aí como é que vai ser? O Dudu vai vir para o Flamengo Ele vai ganhar o salário do Gabigol? O Dudu vai aceitar Vir para o Flamengo Ganhar o salário do Gabigol? O Dudu vai querer Vir para o Flamengo Para ganhar o salário do Gabigol? Para o Dudu vai ser vantajoso isso? Porque isso precisa ser visto Isso precisa ser falado Isso precisa ser tratado também Porque é um assunto O Dudu vai querer ganhar o salário do Gabigol? O Dudu vai querer ganhar o que o Gabigol ganha? Talvez não vá E está tudo bem Ele está no direito dele também E aí Hoje Agora à tarde Saiu no Globo Esporte Está aqui a Letícia Marques E o Eduardo Rodrigues Assinaram a matéria E está aqui As conversas estão em andamento Para fechar um negócio Que não é considerado simples O ídolo palmeirense Ainda não está convencido da ida para a Gávea A passagem de Gabigol no Flamengo Se encaminha para o capítulo final Se não houver uma reviravolta O destino está escolhido O Palmeiras A questão é Quando? Os clubes negociam uma liberação imediata Do atacante rubro-negro Em troca do Dudu A negociação se arrasta Desde o início da última semana Logo após o Palmeiras procurar Gabigol O atacante ficou livre para assinar um pré-contrato Na segunda Por sua história no Flamengo O jogador ainda não assinou o documento Mas a partir disso Os clubes começaram a negociar Condições para uma liberação imediata Caso não haja o acordo O atacante vai se transferir No final do ano Ou seja Ao que tudo indica Que o Gabigol já está convencido De ir jogar no Palmeiras Ao que tudo indica E agora Os dois clubes Tanto o Flamengo como o Palmeiras Eles estão negociando o que? Como é que vai ser? E aí surgiu essa parada Tipo, ó Eu libero o Dudu aqui E você libera o Gabigol aí Só que Rapaz, o Palmeiras está em cima Sete minutos de jogo Ó Quase, mano Mais uma vez O 42 do Palmeiras Mais uma bola cruzada na área E o cara subiu Acho que é a terceira ou quarta bola na área já Do Palmeiras, mano E aí É É o que disse, assim É Surgiu a possibilidade disso Só que Essa negociação não é considerada simples Porque o Dudu não quer ir para o Flamengo Eu acredito muito Que é a questão salarial O Dudu ganha 2 milhões e meio lá E assim Seria uma Uma grande É Um vacilo grande Por parte do Flamengo Pagar um salário de 2 milhões e meio Para o Dudu Não estou aqui desmerecendo o Dudu como jogador Como atleta Não é isso Mas assim Pô É O Arrascaeta está aí Desde 2019 O Bruno Henrique está aí Desde O Gerson voltou Os caras não ganham 2 milhões e meio Dudu ganha 2 milhões e meio no Palmeiras Pela história Que ele tem no Palmeiras Está tudo bem Agora aqui no Flamengo Ele não ia ganhar esse salário E eu acredito que é muito por isso Que ele não quer vir para cá Aí aqui O Flamengo entende que a saída se tornou o melhor caminho para os dois lados Internamente Há quem diga que o ciclo do atacante chegou ao fim há algum tempo A recusa da proposta da renovação por um ano Foi o último episódio conturbado de uma relação Que se construiu vitoriosa nos últimos 5 anos Foi então que o rubro negro decidiu sentar a mesa para negociar com o Palmeiras As reuniões aconteceram em São Paulo Marcos Braz não foi para a Europa com o Bruno Spindel E tomou frente da conversa pelo lado do Flamengo Anderson Barros foi o representante do Palmeiras O presidente Rodolfo Landim acompanhou as negociações de longe Assim como Leila Pereira E Spindel esteve em Londres para trocar as negociações com o West Ham pelo Lucas Paquetá Aí a matéria continua O Flamengo deixou claro que a condição da liberação imediata Seria uma compensação financeira Mas não se demonstrou aberto a fazer uma troca Foi quando o Palmeiras Foi quando o nome do Dudu começou a ser debatido O Palmeiras sinalizou positivamente E Braz será o responsável para conversar com o jogador Para tentar convencê-lo Ou seja, o Braz vai ter esse papel aí De tentar convencer o Dudu Vem para cá e o Gabigol vai para aí O que eu digo e eu volto a repetir A situação, a questão é Dudu vai vir para o Flamengo Ele vai aceitar ganhar um milhão menos no Flamengo Quando ele acabou de ter uma proposta para jogar no Cruzeiro Que seria maior do que o que ele ganha no Palmeiras hoje Vale lembrar isso Dudu voltou atrás numa negociação com o Cruzeiro Para ganhar mais do que ele ganha no Palmeiras hoje O Palmeiras topou liberar um dos seus maiores ídolos Depois da presidente Leila dizer publicamente Que nenhum jogador está acima da história do clube Dudu esteve próximo de reforçar o Cruzeiro Acertando salários e contrato de 5 anos Mas recusou depois da repercussão negativa Entre os torcedores Internamente Porém a imagem do jogador ficou arranhada Dudu, no entanto Ainda não está convencido de sair agora para o Flamengo É o melhor caminho para encerrar a sua história no Palmeiras Outros pontos na mesa São concorrência Que terá no elenco Outros pontos na mesa São a concorrência que terá no elenco rubro-negro E a relação com o técnico Tite Com quem teve atrito Quando o treinador treinava a seleção É tipo assim, mano O Gabigol teve atrito com o Tite O Dudu também teve atrito com o Tite Eu acho E aí eu vou voltar a dizer sobre isso Que é muito difícil o Dudu topar essa troca Na moral Eu acho que vai ser muito difícil mesmo O Dudu trocar essa troca E a galera está votando aqui A gente está com 614 pessoas Até pedi para você que não é inscrito no canal Para se inscrever no canal Só para a gente terminar esse assunto aqui É basicamente isso É a gente torcer hoje para o... Para essa negociação também ter um desfecho, né? O Flamengo já decidiu que não vai liberar o Gabigol Agora, independente de qualquer coisa Independente de ficar Ou independente de sair Eu acho que o Gabigol Ele deveria Tiro de meta para o Palmeiras Independente de qualquer coisa O Gabigol Ele deveria ter uma despedida Dentro do Flamengo Pela história Falando de história agora É... Eu acho que o Flamengo não deveria O Gabigol não deveria sair do Flamengo Sem um jogo de despedida Sem o Maracanã aplaudindo ele Independente de todos os problemas De tudo Eu acho isso, tá? Deixa eu ver aqui a galera no chat Ô Guilherme Oi Eu tô acompanhando aqui também um jogo Tempo Das partidas É... Tem que trocar pelo Rafael Veiga Aí é uma boa Se trocar pelo Veiga Ou pelo menino, né? Pelo... O garoto aqui, o 41 Qual o nome dele, meu nome? Está Gabigol vai completar 28 anos Né? Dudu Já tem mais de 30 anos E vem de uma lesão grave No joelho Só que o Dudu é um jogador Que o Tite preza muito Por esse tipo de jogador Isso é informação, tá? Jogador que atue pelos lados do campo O Dudu pode jogar pelo lado esquerdo Ou pelo lado direito Tanto faz Ele pode jogar em qualquer uma Das duas posições Então, por exemplo Quando a gente vê ali um Flamengo Com um problema maior Pelo lado direito Do que pelo lado esquerdo Que é a questão do Luiz Araújo, né? O Dudu é um cara que pode jogar Pelos dois lados Já jogou assim no Palmeiras Inclusive no Palmeiras Ele atuou já atrás do centroavante, tá? Isso com o Marcelo Oliveira Lá atrás aconteceu muito Ele jogava atrás do Alexandre Então, o jogador que pode atuar Em uma dessas três funções Ao lado Ou atrás do Pedro, por exemplo Eu acho que o Tite utilizaria Pelo lado direito Embora ele renda mais Pelo lado esquerdo Mas por ali o Flamengo Tem o Everton Cebolinha E sobre o Gabigol, gente Eu já falei Vá com Deus Vá embora Depois que colocou a camisa Do Corinthians É até gozado, né? Que o Palmeiras demonstre Interesse pelo Gabigol Tendo o Gabigol Vestido a camisa Do maior rival Do Palmeiras Que é o Corinthians E o Palmeiras nesse momento A gente sabe disso Não tem nada assinado ainda Mas o Palmeiras Por meio do seu técnico Abel Ferreira Tem o interesse Na negociação Do Gabigol O Palmeiras não tem Um centroavante Com a saída do Hendrick O Palmeiras não tem Um centroavante Tem lá o Flaco Lopes Que é um jogador Bem mais ou menos Tem o Rony Um jogador adaptado À função de centroavante Então o Gabigol No time do Palmeiras Serviria Como uma luva, né? Então a gente está falando aqui De duas negociações Que seriam ótimas, né? O Palmeiras com o Gabigol O técnico Abel Ferreira Que é o Gabigol E o Flamengo Com o Dudu, né? Jogador, como eu disse aqui Que atua pelos lados do campo Faz bem esse papel Então seria uma boa Para as duas equipes Então eu não vejo Nenhum impedimento Nessa possível Contratação Do Dudu Ah, é um jogador Muito identificado Com o Palmeiras O Gabigol É muito identificado Com o Flamengo E o torcedor do Palmeiras Receberia bem o Gabigol Acho que o torcedor do Flamengo Receberia bem O Dudu também Sai na ação Ficamos por aqui E esse foi mais um corte Aqui do nosso canal Mundo FlaRIC Nessa segunda-feira Trazendo as últimas Novidades do Mengão Do mercado da bola Essa possível troca Entre Dudu E Gabigol Mexeu com o futebol brasileiro Pegou muita gente De surpresa E agora é oficial, né? O Flamengo acabou de confirmar Sim, esse interesse E vazou muitas informações De domingo Para segunda-feira Que pode sim acontecer E essa troca Bastante inusitada Pelo futebol brasileiro Então se você é novo Deixa aqui o like maroto Se inscreva Ative o sino E sempre compartilhe Nossos vídeos Com os seus amigos, galera Tchau, tchau F 카메�o Tchau, tchau Obrigado.